Eu vi uma coisa que quando eu vi, simplesmente não saiu mais da minha cabeça Magic Mixes É a coisa mais mágica que eu já vi na minha vida, esse brinquedo Vamos começar com o passo número 1 É a água, gente Agora o número 2 O que será que vai sair daqui, minha gente? O 3, gente, é uma estrela, mas a minha quebrou O 4, o que será que só faz, gente? Ai, meu Deus, o 5, gente, é um negócio bizarro Gente, eu tô com medo desse bichinho nascer prematuro Agora a gente vai escolher um nome pra ele Celinho, nossa, Celinho Alakazam, Alakabim Eu falei pra vocês que eu era uma bruxa, amigos Meu Deus, meu Deus Venha, nasça, amiguinho, nasça, amiguinho Ele nasceu, gente